Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de tendência pra vocês, mas primeiramente vou mostrar o meu look Começando pela minha blusinha, que é da Barbie, super pink, com glitter E essa manguinha aqui, que é puxadinha, com meu óculos de zebrinha, super show, pink, óbvio E esse brinco da Barbie aqui, que minha mãe comprou, aliás, pra mim, super exclusivo Essa saia, que ela é cosalto, que está super em alta, né? Jeans, com drapeadinhos, né? Gamei, me apaixonei até hoje, é super linda, tá? Que ela é meia pata, com salto bem grande de lacinho Então, meninas, eu separei por palavras-chave, tá? Pra eu explicar melhor Essas super em alta são os lacinhos, que você pode encontrar em desenhos de blusa, em bolsas, em sapatos, em tudo mesmo Em arquinho, em tiara, são as rendas, que estão em alta também Que elas podem ser encontradas como bolerinho, como aplicações de blusa Conjunto de vestidos, tá? Os babados, principalmente Vestidos, blusas, que parecem jeans A calça legging, que é a jagging, que é parecida com a calça jeans Que é a mistura, na verdade, de uma legging com jeans Fica super fofo no corpo, também, tá? Valoriza bastante Outra coisa são as cores flúor, né? São as cores chamativas Que estão super em alta, que você pode abusar As maquiagens, vocês podem fazer bem coloridas Pra sair com uma balada, vai ficar muito legal Lembrando, gente, hoje em dia não tem regra mais pra nada Você é livre pra escolher o que quiser Claro que você tem que ter uma noção Eu não vou fazer uma maquiagem preta Com aquelas sombras, esfumaçada preta Pra sair de dia Pra ir pra aula, por exemplo, de dia Não, não combina Também está em alta A moda, tipo, de soldadinho De militar Só que vocês sabem, né, gente, que o meu militar Meu soldadinho, qualquer coisa do tipo Com certeza vai ser pique Se bem que tem looks que eu não gostei Não é porque está na moda que eu vou usar Mas eu tenho uma saia de militar rosa Super fofa Muito exclusiva Que eu irei postar no vídeo Parte 2 Com os meus looks, tá? Outra coisa que está em alta É as tiarinhas Hair Bud Que você usa aqui Fica muito lindo O casal continua na moda Faz tempo Me veio pra ficar mesmo Ele não tem regras Depende do tamanho dele Por exemplo Há boatos Que dizem que a saia tem que ser usada Mais pra baixo Por exemplo Não Se a saia for um comprimento maior Você vai ter que adequar ela mais pra cima Óbvio que você não vai usar Muito curta Mas depende do modelo da saia Da calça Do shorts Ou sei lá que seja Outra coisa Quem disse que não pode usar preto no verão Tá errado Mas se eu for pra uma festa à noite Pra uma balada Pra um jantar A seu critério Tá? O que está em alta Que eu gamei Que eu tenho bastante coisas São coisas de brilho Vai ter Lantejolas Tem coisas que são Que são necessariamente Não Mas que eu acho Que devem ser usadas Mais à noite E outras que também Podem ser usadas de dia Sem problema nenhum Por exemplo Eu tenho um bolerinho Que é de lantejola Mas é branco Óbvio Se eu quiser usar com top Uma blusinha básica Eu posso usar de dia Tranquilamente Sem problemas Outra coisa gente A moda Não é aquela coisa Que saiu Tem que estar seguindo rigorosamente Não Você vai ter uma noção Claro Pra você se sentir bem Se sentir atualizada Mas você que vai adequar em você Você tem que mudar Você tem que pegar da moda E mudar Colocar acessórios Inovar E também não existe aquela coisa Nossa Que coisa não está na moda Não existe Você pode transformar Em uma coisa atual Na verdade Eu Com a moda Eu crio meu próprio estilo Tá Não tem aquela coisa E também se eu gosto De uma coisa Que não está em tendência Não está em alta Eu uso mesmo assim Outra coisinha São as blusinhas São mangas mais Franzidinhas Fica muito fofo Muito mesmo Que elas são mais delicadinhas Inclusive eu tenho uma ali Que eu mostro nas fotos No segundo vídeo Pra vocês As sandálias são De meia pata Com saltos Grandes Né Por exemplo Você vai pra praia Você leva um Mais confortável Uma anabela Óbvio Você tem que ter noção Tá As rasteirinhas As rasteirinhas também Estão super em alta Eu particularmente Não gosto Porque como eu sou baixinha Eu não uso Eu tenho três ali Mas é tipo Excepcionalmente Eu uso Muito difícil Tá Mas vocês podem apostar Porque tem rasteirinhas De tudo que é jeito Com pedras Com pedras Com flor Na moda São muito lindos Também misturas De estampas Né Com vários tipos De desenhos E bichos Então é isso Tá São algumas Diquinhas básicas Assim Tá Até mais Até o próximo vídeo Lembre-se que Esse vídeo tem parte 2 Fim com Deus E muitos beijinhos Cor de rosa Pra vocês E muitos beijinhos